Pra vir o meu totô, hoje eu tô aqui no bairro de Olinda, moço qual é o nome dessa rua moço? Vila o que? Rua doutor Freire Leite, Vila Popular Ó e aqui não vai denunciar de que hoje? Olha, é silício aí ó, faz tempo que tá aí ó, metralha, atrapalhando o trânsito, entendeu os pedrestres E infelizmente traz muito transtorno Mostra esse lixo, essas metralhas, mas quem aqui bota é o povo, é a prefeitura, como é a prefeitura, bota carro de lixo pra cá Não, aqui só passa lixo, é carro de lixo pra colher os lixos dos moradores, em relação a isso, ainda tá aí ó, faz tempo né Quanto tempo mais ou menos assim? Ah, isso aí vai ficar alçada à rua, vai ficar alçada à rua mais de anos A mão drupa aqui gente, que é mão drupa que é pra carro passar, carro vir, carro ir, aí mão drupa quer dizer isso, entendeu? Aí tá atrapalhando, só tá uma mão direto E quando as vezes vem carro, vem lá pra cá, fica internizado aqui, entendeu? Bota nos braços, agarra, vai Ué, me diz mais, fala sobre mais desse lixo, o que é que tem tanto aqui? Isso é horrível, horrível né, traz um transtorno muito grande Tá pesado? Não, não, tá Ah, então continua Não, aqui então, traz um transtorno muito grande pra nós moradores Pra vinho, e eu tô aqui, na rua Carmela Druta, que é aqui em Olinda também, perto de onde eu falei Só que o que é que acontece? Olha pra isso aqui ó, carneleta, tudo estourada Quando chove, Flavinho, e aí meu amor, tudo bem? Quando chove aqui, Flavinho? É rato, barata, peixe, tartaruga, tubarão, jacaré, golfinho, tudo que é peixe é animal Olha pra isso, mato, oxe, mato aqui é gril, gafanhoto, cobra, tudo que você quiser, meu amor, tem aqui E essa rua, Flavinho, é uma rua nobre, como você está vendo Agora, me pergunta, cadê a carpinação dessa rua? Que não tem aqui, olha pra isso Que vergonha Isso é uma vergonha, Flavinho Isso aqui não pode não, Flavinho Olha pra isso aqui Olha o cara ali se matando pra passar Só pega ele Tudo bem, bebê Olha, como é que é pra passar aqui? Terrível, né, como você está vendo, não é? Eu estou vendo, estou dando meia hora pra dar uma volta Está aprendendo, não é porque esse buraco está atrapalhando mesmo Cheio de buraco, né, aí fica difícil, né Olha, como é passar aqui? Tem que criar asa Tem o que? Tem que criar asa pra passar por aqui É, é Como eu vou citar aqui, é sério Eu percebi, está sujo Olha Vem cá Tu me derrubou por querer, não foi, moço? Tu me derrubou por querer, não foi, moço? Caiu Caiu Ih, menina Ué, vem cá e tu me derruba e corre Tu está aí certo Era pra aqui Lodo, lama, água, fanta, esgoto Isso aqui é tudo um nome só Es-go-to Sou letrado com quatro letras Es-go-to Ué, me diz uma coisa O que é que você tenha falado dessa canaleta estourada Desse esgoto, desse mau cheiro De tudo Surdo, realmente Porque como tem criança que estuda aqui Tem risco de pegar doença Até demais Isso, essas coisas Eles podem cair E o que? Eu tenho, meu menino estuda aqui Meu menino estuda aqui É, meus três meninos É um absurdo Isso aqui não é pra estar assim, não E é isso, Fravinho Infelizmente, essa é a baderna daqui Então, Fravinho Eu encerro com você aí